Deixa sem som, tá, galera? A gente comenta aí, vamos comentar sem som. Olha, porta pra frente da área, chuta. Um ângulo de óleo. Tira o zagueiro. Aí, ó. Esse daí, acho que não era ele, não. Acho que ele deu o toque pro chute, pro cara, né? Só se ele era muito... Só se era bem mais novo do que isso. Olha lá, a falta. Acho que a gente pode voltar a ter batido de falta, hein? E a falta foi de longe, né, Fábio? E a falta foi de longe, né, Fábio? Não tô de perto não, tá? Olha, ele tirou o cara, entrou naquela esquerda. Ele abriu o espaço, né? Fiz que quer tocar, olha só. E ele olha pro cara, ó. Ele olha. Perfeito. Ele não sai correndo igual um... Ele olhou pra gente ter alguém melhor posicionado, né? Tá doido, mano. Ó. Cortou. Trouxe pro meio e bateu. Ó, o que dá pra perceber é que ele é desto. Isso é fácil. Ele é desto, mas também bateu. Agora, de esquerda. Ó. E trouxe pro meio e bate. De três dedos. Não tá com amarões, tá? Uhum. A falta. Aí, ó. Esquerda. Tudo de falta. Esse daí que foi. Ó. Tive que chutar. Acho que eu não quis tudo, porque não tinha ninguém na frente pra ele cruzar. Foi o que o Ronaldo falou pro atacante do ex-clube espanhol. É só você fazer qualquer movimento dentro da área que o goleiro já cai. Hum. Ronaldo fenômeno. Falou pro atacante lá do ex-clube espanhol. O cara espera tudo, né? E sabe o que ele falou? Pra você era fácil, porque você era o fenômeno. Ó. Lá onde a coruja dorme. Não foi, não. Foi, não. Foi um cantinho, não. Cortou, chutou. Esse foi. Lá onde a coruja dorme. Certinho. Se ele vier com o pé calibrado e com espaço, ele tendo espaço ali e vier com o pé calibrado, pode enrolar esses lances aí sim, tá? Pode ver que a bola não escapa muito do pé dele. Ele sempre tem próprio. Ele mantém o controle. Ele tá mantendo. Todos os lances dele, ele mantém o controle da bola. E ele não enrola muito. Ele só abre um espaço pra ter chance de bater com firmeza. Entendeu? Ele só tira um pouquinho pra não ficar muito em cima dele, pra ele bater certo, do jeito que ele quer. Ó, ó, ó. Esse daí que o Mauro Canelos, que tá no chat aí, falou. Tô vendo aqui o chat por outro modo. Porque se eu botar o chat pra ver, ele jogou na Copa de 14 aqui no Brasil. Ele perguntando. Não sei não, Guilherme. Vou dar uma olhadinha aqui pra você. O Bender. O que ele vai deixar o Veguete na cara do gol, Marcelo Caio? E se na Ibolan, vem de onde? Nunca ouvi falar. Ele é belga, Marcelo? Ele é belga. Se eu não tô enganado, ele tava na seleção da Bélgica, que eliminou o Brasil. Mas eu posso dar uma olhada aqui, tá? Essa escalação aí. Falaram isso no chat já. Ele tava na seleção da Bélgica, que eliminou o Brasil. Mas eu vou dar uma olhadinha pra eu terminar esse vídeo aí, eu vejo. Já vai terminar já. Tá no terceiro gol. E na Inglaterra, o jogo lá é brabo. Lá o pessoal bate mesmo. É, ele era de um time médio na Inglaterra, não. O West não é um time médio lá. É. É um time grande, não. É um time médio lá.